Pessoal, a gente acabou de lançar um vídeo semana passada falando sobre o novo Alienware M15 R7, né? A gente fez um vídeo conferindo os novos lançamentos da Dell e eu hypei muito por esse novo modelo de Alienware porque ele tá num preço bem interessante, saiu por mais ou menos uns 12 mil reais e com especificações muito diferenciadas, né? Só que aquele vídeo foi gravado no mesmo dia do evento, só que aí no dia seguinte a Dell me enviou um e-mail perguntando se eu não gostaria de testar o novo Alienware M15 R7. Pessoal, finalmente um Alienware aqui no canal, né? A marca, eu acho que a Alienware seria a Apple dos Notebooks Gamers, é uma das marcas mais cobiçadas aí do segmento e finalmente poderemos mostrar aqui no canal, porque muita gente pede aí nos comentários pra gente testar, a gente nunca teve a oportunidade, né? E não só estamos com um Alienware aqui, como também estamos com uma das melhores versões, pelo menos na minha opinião, que elas lançaram aqui no Brasil, porque o M15 R7 tá diferenciado. Nós temos aqui, primeiro, né? E7 de 12ª geração, a gente tá vendo que os Intel de 12ª estão muito bons, muito diferenciados, DDR5, mas eu acho que o principal, uma 3070 Ti ao invés de uma 3070 convencional, vai ser até bom pra gente comparar com uma 3070 convencional que a gente tem no Helios, por exemplo, né? Ver se existe muita diferença. E com uma tela aqui muito diferenciada, uma tela Quad HD de 240 Hz, sem contar a taxa de cores que é 100% DCI-P3. Então, muita coisa pra gente explorar aqui, não só no unboxing, mas também em vídeos futuros. E falando nisso, o vídeo de hoje é o vídeo de unboxing, tá? Eu ainda não abri essa caixa aqui, ó. Ela tá aberta porque ela veio da Dell, provavelmente alguém já testou antes, mas eu pessoalmente não abri ainda, então eu quero conhecer o notebook junto com vocês. Dá certo que eu já dei uma roubadinha, porque no evento eu tive um contatinho ali, mas aqui eu vou ter um contato mais próximo, né? Poder mostrar mais detalhes pra vocês. Então é isso, antes de ir pro unboxing, gostaria de agradecer a Dell. Dell, muito obrigado aqui pela oportunidade de finalmente testarmos, né? Um Alienware. E pra você que tá assistindo, não se esquece, deixa seu gostei nesse vídeo, porque se o vídeo tiver muito engajamento, se o vídeo der bom, né? Tiver sucesso, quem sabe a Dell não manda mais notebooks pra gente testar aqui, de repente um novo Dell de 15, coisa do tipo. Então não se esquece, deixa seu gostei e se inscreve aqui no canal pra acompanhar os próximos conteúdos desse cara aqui, fechou? Agora vamos lá, deixa eu só mudar a câmera de lugar pra gente poder conhecer esse novo Alienware M15 R7 juntos. Bora! E bom pessoal, estamos aqui já com a embalagem do Alienware na mesa e eu vou te falar uma coisa. Primeiro que a embalagem é muito bonita, né? Eu acho que não vai dar pra vocês verem no vídeo, mas essa embalagem tem vários detalhes aqui em um relevinho meio diferente, mas é que só aparece com alguns reflexos, ó. Acho que agora dá pra ver alguns detalhes, embalagem bem premium. Do outro lado é a mesma coisa, não muda basicamente nada, né? Então, embalagem é bem simples, aqui temos algumas especificações. Do outro lado temos também o logo, né? M15, ele só não diz que é o modelo R7. E uma coisa que eu achei diferente é que essa embalagem é bem pesada, cara. Uma das embalagens mais pesadas que eu já peguei aqui em notebook. Esse notebook também deve ser bem pesado, até porque é o Alienware. É um notebook bem robusto, ele não visa ali ser portátil, minimalista, coisa do tipo. Só que pra fazer o unboxing, eu vou fazer o padrão de virar ele aqui de lado pra nós dois podemos vermos, né, o notebook ao mesmo tempo. A câmera não tá pegando tudo, mas acho que vai dar pra pegar o notebook. O notebook já está sem lacre, então vai ser mais fácil de fazer o unboxing. E vamos lá, vamos conhecer como é que é esse Alienware M15 R7. E olha o bichão aí. A primeira coisa que dá pra ver é que a embalagem é premium, igual aquele padrão que a gente viu nos modelos da ASUS, né? É um notebook que tá custando aqui em promoções seus 11 mil reais, preço base uns 15 mil reais. Então ele embelece uma embalagem mais trabalhada, como é o caso dessa aqui, né? Aqui em cima nós temos uma proteçãozinha, um relevo, uma embalagem bem diferenciada. Estamos com o notebook, vamos pegar ele já. E é um notebook pesado, viu? Eu nem entendo de cabeça quantos quilos ele tem aqui, depois eu coloco aí como texto, né? Mas deve ter mais de dois quilos e meio. É um notebook bem pesado, mas cara, você sente ele aqui, é um notebook que passa bastante confiança, hein? Eu já peguei ele no evento, já sei mais ou menos como é que é, mas já já a gente tira aqui o plastiquinho pra conhecer ele, tá? Eu sei que a tampa aqui é de metal, o resto é de plástico, mas é um notebook, como eu disse lá nos éferos, né? Bem denso. Bom, vieram aqui alguns manuais, né? Vamos até ver se vem algum adesivo, de repente, sou muito fã de produtos que vêm com adesivos. Não, não veio, só veio manual, termo de garantia e apenas isso mesmo nessa parte. E aqui embaixo, ó, aqui embaixo nós temos as fontes, né? A fonte, aliás, cabo de força, padrão, e a fonte gigantesca, no mesmo padrão do Dell G15. Cara, sem brincadeira, deixa eu pegar mais um smartphone aqui. Essa fonte, ela parece um tablet, né? É uma fonte gigantesca. Já tava acostumado com isso porque a fonte do Dell G15 é do mesmo tamanho, é uma fonte de 240 watts, tá legal? Com bastante energia aí. Eu acho que 240 watts vai ser o suficiente pra alimentar esse notebook. Eu acho que é isso, na embalagem não vem mais nada, só conferir aqui, essa parte de baixo não sai. É isso mesmo. Normalmente o notebook não vem muito mais do que isso, né? De vez em quando vem um adesivo ou outro, mas não foi o caso aqui do Alienware. Então, beleza, já estamos com o Alienware aqui na mesa e vamos tirar aqui, né, os adesivos dele pra conhecer como é que é a estrutura dele, porque tá meio disfarçado aqui no plástico. O problema é que eu vou ter que tirar esse plástico de uma forma meio cuidadosa, porque pra devolver eu vou ter que colocar tudo de volta, né? Então, vou tentar não estragar aqui. Mas aparentemente ninguém abriu esse Alienware ainda, hein, porque ele tá muito bem embalado. Normalmente quando ele vem já aberto anteriormente, ele não vem tão bem embalado. Pode ser que nós sejamos o primeiro a abrir esse notebook. E olha aí, esse aqui é o Alienware M15 R7. Vou até virar assim, ó, pra ficar na direção correta. Cara, muito bonito. É um notebook, cara, que eu tô reparando aqui agora, não tinha reparado no evento. É um notebook meio arredondado, né? Ele foge um pouquinho daquele padrão de notebooks mais quadrados. Todas as bordas desse notebook aqui, ó, a borda da tela, né? As quinas são todas meio arredondadas. Até aqui embaixo, ó, é tudo meio arredondadinho. O que dá uma pegada legal, cara. Dá uma pegada bem diferenciada, não é muito quadrado, não. A tampa aqui, já estou vendo que é de metal. Tá geladinho, do jeito que a gente gosta, né? Aqui tá escrito 15, que é o modelo, né, M15. E aqui nós temos o logo da Alienware, que inclusive acende. Não só acende, como também conseguimos trocar as cores desse logo. Diferente de outros notebooks como o Elis, que não dá pra trocar. Inclusive, tem um plastiquinho aqui. Acho que a gente tem o direito de poder tirar o plastiquinho aqui do capitalismo, né, ó. Tiramos o plastiquinho. Então, notebook bem bonito. Quero ver ele ligado. Acho que ele vai ficar mais bonito ligado, né? Aqui atrás nós temos a famosa bundinha, né? Ou a parte traseira. É plástico, essa parte aqui. Ela tem a mesma cor do metal, mas é de plástico, tá? Inclusive, tirando a tampa de metal, o resto é tudo plástico no Alienware, tá legal? Aqui atrás temos as conexões, que já já a gente vai dar uma atenção. Essa aqui é a parte lateral dele. E a outra parte lateral. Você tá vendo que é um notebook bem sóbrio na questão de cores. Notebook cinza, né? Pelo menos com ele desligado. Porque com ele ligado, com certeza, as LEDs RGB... Tem RGB aqui, tem RGB atrás. Eu acho que elas vão dominar. Essa aqui é a cacaça, essa aqui é a parte de baixo dele, tá? Plástico também. Aqui é a parte de ventilação de colmeia. Inclusive, me parecem pequenas essas entradas de ar, hein? Não sei se dá pra ver, mas ó... Tem uma ventoinha aqui e outra ventoinha aqui. Sistema duplo. Só que parece que a ventoinha não tá completamente exposta, né? Acho que se tivesse mais sedes de ar, talvez ele puxava até mais ar. Mas vamos ver. Esse novo Alienware tá resfriado por metal líquido? Talvez ele não esteja com problema de superaquecimento, que era um problema que tinha antes. A gente vai testar isso em vídeos específicos aí e em lives também. Vamos abrir ele só pra conhecer como é que é a parte de dentro. Sem ligar mesmo, só pra ver mesmo como é que é a parte interna dele. Aqui. Legal. Bom, e ele já ligou automaticamente. Ele veio com o suportezinho aqui do teclado, né? Um protetorzinho. E uma coisa que já dá pra ver é que o teclado, ele é RGB. E é um RGB bem diferenciado, cara. Esse RGB aqui, já já a gente vai falar sobre isso. Mas é um RGB por tecla. É igual o teclado mecânico, onde você consegue personalizar cada teclinha aqui. Inclusive o notebook já veio, ó... Formatadozinho, com o sistema, tudo certinho. Será que tá com senha? Tá com senha. Acho que a senha tava na embalagem. Já já eu vejo qual que é a senha aqui. Mas a parte interna, vocês estão vendo. A parte interna é bem bonita. É um teclado TKL, vamos dizer assim. Porque não tem o Numpad aqui do lado. Então ele acaba aqui no Enter, né? Tem algumas teclas de multimídia aqui. Não sei se são macros. Não sei se você consegue personalizar. E é um teclado já ABNT. Como vocês estão vendo, C cedilha. Comprovando aí. Eles tomaram algumas liberdades, né? Porque não é um ABNT padrão. Por exemplo, o ponto de drogação fica aqui embaixo. Então tem algumas modificações. Mas eu acho que o principal, que é o C cedilha e os assentos, estão aqui conforme os teclados padrão aqui do Brasil, né? Aqui é tudo plástico, tá? Mas é um plástico diferente. É um plástico com uma textura diferente. Essa textura me lembra um pouco a textura que temos no Legion 5i. É uma textura meio aveludada. É um plástico com acabamento meio opaco, meio fosco assim. Aveludado. É uma textura melhor do que a gente tem no Dell G15. Semelhante ao que a gente tem no Legion 5i. Mas inferior ao que a gente tem, por exemplo, no Zephyrus, né? Dá pra ver que o touchpad dele é bem pequenininho. Touchpad igual ao do Dell G15, né? É bem simplesão, até porque ele tá considerando que você é gamer, né? Então provavelmente você vai utilizar um mouse. Não vai depender tanto do touchpad dele. Quando você for depender, é um touchpad mais simples e pequenininho. Inclusive com cliques, né? Meio padrão também. Sobre o teclado. Eu já tinha visto isso no evento e agora comprovando e falando aqui pra vocês. Esse teclado, ele parece ter uma distância de acionamento um pouco alto. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês provavelmente, mas me lembra um pouco um teclado mecânico. É um teclado de membrana, tá? Mas como a distância de acionamento dele é um pouco alto, você tem uma sensação tátil maior na hora que você tá digitando. Tem pessoas que gostam disso e tem pessoas que não gostam. Eu gosto de uma sensação tátil mais forte assim. Parece muito um teclado mecânico de Switch Brown. Mas eu sei que tem pessoas que preferem uma tecla mais molinha, né? Uma tecla mais fácil de ser teclada. Aí vai muito de preferência. Como é voltado pro gamer aqui, eu acho que o gamer gosta de ter uma sensação tátil mais forte pra ter certeza de quando aperta as teclas. Vamos falar um pouquinho sobre a tela desse notebook, né? Aqui nós temos uma tela 16x9 padrão. Não é 16x10. É uma tela IPS 240Hz, como a gente já falou. E a taxa de cores dessa tela é excelente, tá? DCI 100%. Aliás, acho que é 98% do DCI-P3. Então, uma taxa excelente. Depois a gente vai comparar com outros notebooks pra dar uma olhada, né? Gostei do detalhe Alienware aqui embaixo. A barra dele não é tão grande, né? A barra que tem embaixo da tela não é tão grande. Tem notebooks como o Strix, por exemplo, que a barra aqui é gigante, né? Gostei aqui. É uma tela fina. Não é muito fina, não. Pode ver que a borda não é extremamente fina, não. É uma borda semelhante que a gente tem no Dell G15, tá? Não é uma borda mais fina do que o comum. Só que aqui em cima, na parte de webcam, temos uma coisa legal que dá pra ver que ele tem sensor infravermelho. Ou seja, esse notebook você consegue desbloquear por reconhecimento facial. Também, não só desbloquear o notebook em si, mas utilizar o reconhecimento facial pra usar como senha. Esse tipo de coisa. Então, alguns diferenciais legais pra ele. Cara, gostei da parte interna, né? Infelizmente não é metal, mas a gente já sabia disso. Mas eu gostei do acabamento em si. Algumas pessoas se clamam da dobradiça aqui do Alienware. E, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu realmente tô ouvindo um rangidinho. As pessoas falavam que, ah, o Alienware, conforme você abre e fecha a tela, tem um rangido. Olha só, vou tentar mostrar pra vocês. Não sei se vocês vão ouvir. Eu não sei se isso vai impactar negativamente conforme o tempo. Acredito que seja mais uma questão de construção mesmo. Uma coisa que o pessoal fala é que, por conta dessa estrutura que ele tem, né? Na tela e tal. Dependendo da forma como você abre e fecha a tampa, você cria alguns vazamentos de luz. Então, já já a gente testa a questão de vazamento pra ver se ele tem vazamento e se ele muda conforme a gente abre e fecha a tampa. Vamos desligar aqui o notebook por enquanto. Ó, dá pra ver que a LED de trás já acendeu, né? Mas vamos dar uma olhada nas conexões que esse cara tem. Duas portas USB de um lado. São USBs 3.2, eu acho. Sim, são portas USB 2.2. São três no total. Tem dois desse lado aqui. Uma é PowerShare. Então, serve pra carregar os teus dispositivos mais rápido, né? E tem uma outra porta USB aqui atrás. Vocês estão vendo que uma outra é a porta USB 3.2 também. Temos uma porta Thunderbolt. Inclusive, com saída de vídeo. Então, USB-C Thunderbolt pra você plugar docks, esse tipo de coisa. Temos uma HDMI 2.1 aqui pra você ligar algum monitor, alguma tela externa. Lembrando que essa HDMI é a única saída que tá ligada diretamente na 3070 Ti. Entrada de energia. E do outro lado, nós temos ainda porta RJ45 2.5G. Então, velocidade já de 2.5 GB. E porta P3 ou P2 Combo, né? Também chamada pra conectar o seu headset, né? O fone e microfone. E bom, pessoal. Eu já desbloqueei aqui o notebook, né? Mas antes de mostrar a tela pra vocês, porque eu teria que mudar a câmera de lugar. Quero só mostrar o teclado. A iluminação do teclado e a questão de vazamento. Deixa eu só desligar as luzes aqui do estúdio, ó. Ó, nesse momento vocês estão vendo como é que é a iluminação RGB desse teclado. É um RGB bem forte, tá? Pra um teclado de notebook. Eu gostei do esquema de LED deles. É um LED também, inclusive, bem suave de transição. Porque o RGB é por tecla, né? Eu já tô aqui com o software do Alienware ligado, inclusive. É um dos pontos que a gente vai ter que analisar pra ver se o software do Alienware funciona bem. No Alienware, já que no Dell G15 não tava funcionando tão bem. E nós temos vários efeitos aqui, ó. Modo Briefing, que você pode mudar a cor, sei lá. Botar um vermelhão aqui. Um rosa, mais ou menos. Tem o modo Spectrum, onde ele vai alternando entre as cores. Os efeitos de LED que ele tem aqui padrão são meio básicos, tá? E cores estáticas também. A questão é, além de ter esses efeitos padrão que você já tem no notebook, você consegue pê-lo e sinalizar. Então, vamos supor que você quer pintar a tecla W, sei lá, de verde. Vou colocar aqui um verde, mais ou menos. A tecla A. Vamos pintar de vermelho. A tecla S, de rosa. Enfim, você consegue personalizar a iluminação do seu teclado por tecla, né? Você consegue fazer a iluminação individual tecla por tecla. E isso é muito legal. É uma das coisas que eu mais gostei nesse teclado aqui. É pelo fato de ter um RGB por tecla, ao invés de ser um RGB quatro zonas. Ou apenas uma zona também. Ah, olha só, eu estava dando uma fuçada aqui. Também tem como você personalizar a cor dos LEDs, né? Tanto aqui, quanto aqui atrás que eu não tinha mostrado. Olha só, eu tinha esquecido completamente das LEDs aqui de trás. Olha o neonzinho que ele tem aqui atrás. Bem diferenciado. Para quem quer uma parada mais chamativa, mais gamer, está aí uma boa opção. E aí você consegue mudar as cores, né? Ele está no modo Rainbow Wave. Essa LED aqui não vai mudar por enquanto. Pelo menos enquanto ele estiver fora da tomada. Porque essa LED indica, né? É, sei lá, nível de bateria do notebook. Se ele está com alta performance, baixa performance. Assim que a gente liga na tomada, a gente consegue personalizar qual que é o LED que está aqui. A cor de LED dele, né? Mas aqui atrás, de qualquer forma, você consegue mudar. Ele está no modo Rainbow Wave agora, por exemplo. Inclusive acompanhando o modo de LED aqui atrás. Combinando as cores, né? Mas você consegue mudar. Sei lá, em vez disso eu vou colocar em uma cor fixa. Colocar no Static Blue, que é a cor da Dell. Aí ele fixa, né? Na cor azulzinha padrão da Dell. Então você consegue personalizar tanto os LEDs do teclado aqui, individualmente. Como também as LEDs que tem aqui atrás. O neonzinho que ele tem também, né? Então um recurso bem interessante para quem quer um notebook com mais RGB. Agora uma coisa que eu queria mostrar para vocês é com relação à tela desse notebook aqui. Cara, primeiro que é uma tela com uma qualidade de cores excelente. 100% do DCI-P3. Mas além disso, cara, vocês estão vendo que é uma tela bem brilhante. Vou diminuir o brilho dela aqui, do mínimo, para o máximo. No máximo ela atinge 400 nits. Isso aqui é um brilho muito forte. Não tão forte a ponto de desagradar. Eu gosto até, gosto de telas de 500 nits, por exemplo. Mas 400 nits é um brilho superior ao que a gente vê em notebooks padrão. Por exemplo, o Dell de 15, que é 300 nits. Legion 5i, que é 250 nits. Então aqui temos uma tela muito mais brilhante. E com uma taxa de cores excelente também, que é o DCI-P3. Então vocês estão vendo aí como é que é mais ou menos a qualidade de cor do Alienware. Claro que para vocês terem uma noção melhor, teria que comparar com outro notebook. Aí em outros vídeos a gente faz essa comparação. E bom pessoal, para finalizar, na questão de vazamento de tela. Eu estou vendo um vazamento aqui. Alguns vazamentos, aliás. Um aqui, outro aqui. Tem outro um pouquinho aqui. Então existem alguns pontos de vazamento. Mas vocês estão vendo que são pontos bem discretos. Eu vou até aumentar a sensibilidade da câmera. Mas aí não vai condizer com a realidade. Porque seu olho humano não vai enxergar tudo isso. Mas se a gente aumentar muito o brilho aqui da câmera. Deixar assim mais ou menos. Vocês conseguem ver que tem vazamentos mais para cá. Aqui na parte de baixo você encontra alguns vazamentos. E aqui nas quinas também você encontra alguns. Mas isso, cara, meu olho não está enxergando tudo isso. Meu olho para o sistema de noção está enxergando isso aqui. Isso aqui é basicamente o nível de iluminação que está no meu estúdio. Então basicamente você consegue ver alguns vazamentos bem de boinha aqui. Se a tela for completamente preta. Mas eu não acho que seja nada exagerado não. Não acho que esteja fora do normal. Para mim são vazamentos completamente aceitáveis. Eu também tentei fechar e abrir a tampa do notebook algumas vezes. O pessoal fala que conforme você vai fazendo isso vai criando mais vazamento por conta da estrutura. Mas não foi o caso. Vazamentos eles continuam da mesma forma aqui. Completamente aceitáveis para quem tem essa dúvida. Fechou? Então é o seguinte, pessoal. Já conhecemos aqui o Alienware M15 R7 por fora, né? Como é que é a cacaça e tudo mais, a construção dele. Vamos entrar agora nele para conhecer ele internamente na questão de softwares e botar ele para testar. Vamos testar um joguinho padrão que a gente sempre testa horários no Zero Dawn para ver como é que essa 3070 Ti se sai. Se esse notebook esquenta muito. Se está fazendo muito barulho, né? E se está pegando mais performance também. Então, bora lá. Deixa eu só mudar a câmera de lugar. E bom, pessoal. É o seguinte, já estamos aqui. O Alienware já está todo atualizado, né? Já configurei aqui, baixei os programas, já baixei os drivers, tudo certinho para a gente poder fazer pelo menos um teste ali no Horizon Zero Dawn, que é o teste clássico que a gente sempre faz. E eu quero mostrar algumas coisas também dentro dele. Mas antes de só passar uma informação para vocês, que eu entrei na BIOS desse notebook. Primeiro que a BIOS desse Alienware é bem completinha, tem muita opção para se forçar lá. E uma delas é a possibilidade de você desabilitar o Optimus. Então, aqui nós já estamos com o Optimus desabilitado, tá legal? Então, ele está funcionando apenas com a placa de vídeo dedicada nesse momento. Além disso, passar mais algumas informações para vocês. Primeiro, né? Abrindo aqui o software CPU-Z, para a gente ver o que tem dentro desse notebook. E, cara, já tinha falado antes, né? Mas aqui estamos com o i7 de 12ª geração. A geração Alder Lake, né? O TDP aqui de 45W, mas esse TDP é variável. Esse processador chega a mais ou menos watts, dependendo da sua demanda, né? Sobre as memórias, já estamos com memórias DDR5. Inclusive, me enviaram aqui o Alienware já com a versão de 32GB, tá? São dois pentes de 16GB, somando aí 32 no total. Mas o Alienware também tem as versões com apenas 16GB, que é um pouco mais barato. Inclusive, talvez até valha mais a pena. Vocês vão ver que nos testes, acho que nenhum jogo vai chegar a consumir mais de 16GB. Uma curiosidade, apesar de ter apenas dois pentes de memória RAM, aqui já disse que está em Quad Channel, ao invés de Dual Channel. Porque lembrando que na tecnologia DDR5, as memórias SANs, né? DDR5, cada memória, cada pente, já tem o Dual Channel dentro da memória em si. Então, mesmo que você utilize apenas uma memória, você já está com Dual Channel. Utilizando duas memórias, você já habilita uma espécie aqui de Quad Channel, mesmo tendo duas físicas apenas. Aqui a frequência é de 4.800 MHz, né? Pode ver aqui, ó, 2.400 MHz, que seria 2.394 vezes 2. Lembrando que essa frequência é sempre vezes 2. Então, somando os 4.800 MHz que estão nas especificações, né? Aqui mais informações das memórias, ó. A memória é uma memória da Hynix, 4.800 MHz. Aqui estão as latências. E de gráfico, nós temos uma 3070 Ti. Mas, em vez de olhar essas informações, inclusive, está tudo vazio, uma outra opção de conhecermos mais a 3070 Ti seria vindo aqui no painel de controle da NVIDIA, vindo aqui em informações sobre o sistema. E aqui, ó, nós temos mais informações sobre ela, tá? Uma 3070 Ti. Ela aqui tem o CUDA Cores 5.888. Eu não lembro quanto uma 3070 tem, mas provavelmente aqui nós temos mais CUDA Cores. E a potência máxima do gráfico, você está vendo que é 140 watts. Ou seja, o TGP dessa placa de vídeo chega até 140 watts. Se não me engano, é 125 watts base e 15 watts via Dynamic Boost, somando 140 watts. Então, o TGP é bem alto. É um TGP, é um consumo, né? Igual nós tínhamos na 3070 do Helios 300, tá? Então, nós temos aqui uma 3070 Ti. Com o mesmo consumo de uma 3070, mas como é uma Ti, provavelmente vai entregar mais performance, tá? Então, aqui nós temos mais informações, ó. Caso você queira dar uma olhada. Enfim, é uma 3070 Ti. Já, já a gente vai ver se, primeiro, se ela está esquentando muito, e segundo, se ela está entregando mais performance. Outras informações aqui que dá para passar para vocês. O SSD que veio originalmente nele é um SSD da Hynix de 1TB. Lembrando que eu ainda não abri esse notebook para fazer nenhum tipo de alteração. Então, já veio com o SSD de 1TB. E é um SSD Gen 4 já, tá? Eu fiz o teste aqui no Crystal Disk Mark. E dá para ver que a velocidade de leitura dele foi bem alta. 6.800 MB por segundo de leitura. De gravação, ele pegou uma velocidade baixa. 1.433 MB por segundo. E enquanto eu fazia o teste, eu não estava fazendo nada em paralelo. Eu não estava baixando nada. Então, não sei se bugou, como que eu fiz o teste duas vezes. E ambos pegaram essa mesma velocidade. Então, teoricamente, esse SSD vai ser muito mais rápido para você ler os arquivos. Tipo, abrir jogo, inicializar Windows, abrir algum programa e tudo mais. Mas não vai ser tão rápido para escrever arquivos, né? Que se der o momento em que você está fazendo download, está copiando alguma coisa para dentro do SST. Apesar de que 1.400 MB por segundo é bem rápido. Só não é tão rápido quanto 6.800, que é o que pega de leitura. E eu acho que, por último, de especificações, queria só mostrar para vocês que essa tela já é uma tela de 240 Hz, cara. Isso aqui é muito legal, porque a maioria dos notebooks que a gente testa aqui é 144 Hz. Alguns fora da curva chegam a 165 Hz. Já o Alienware M15 R7 chega a 240 Hz. Tirando que esse monitor aqui é um monitor de 400 nits, 98% DCI-P3, né? Então, muitas vantagens, inclusive, vantagens na frequência. Também uma vantagem no tempo de resposta dele, que é de apenas 2 milissegundos, se não me engano. Então, beleza. Acho que a gente conheceu tudo aqui do Alienware M15 R7. Vamos conhecer um pouquinho sobre o software dele, que é um dos calcanhares de Aquiles desse cara, né? Porque até então é tudo mil maravilhas, né? O notebook está excelente, tirando que o barulhinho que ele faz aqui no Bradista, ele realmente faz um barulhinho, que eu mostrei em vídeo, não sei se vocês conseguiram ouvir. Mas um outro problema é o software. O Alienware Command Center, ele é muito mal falado, não só entre usuários da própria Alienware, como também usuários de Dell G15, que é o meu caso, porque o software é o mesmo. Esse software era muito bugado, eu até deixei de utilizar esse software por um tempo, mas parece que ele sofreu alguma atualização, tem uma nova versão para você baixar ali no site e tal. O software ainda não está perfeito, na hora que você liga o notebook, esse software demora para iniciar, demora cerca de um minuto para ele iniciar, mesmo estando instalado no SST. Mas vamos lá, por enquanto está funcionando tudo certinho, não bugou, então não vamos criticar antes dele dar algum tipo de problema, né? Aqui no software, a gente já conhece para o Dell G15, mas aqui você consegue mudar o modo de performance dele, tem vários modos de overclock, tem overclock 1, overclock 2, não vi diferença entre eles, eu deixei no overclock 1 mesmo. O modo térmico, né? Seria o modo das ventoinhas, então você tem o modo de desempenho, silencioso, velocidade total. E no modo de energia, só tem o modo equilibrado, não consegui desbloquear outro modo, mesmo habilitando o modo de alto desempenho, que eu já vou mostrar para vocês. E tem esse Dolby, que se eu clicar, ele vai abrir uma propaganda da Dolby, e basicamente esse notebook tem um sistema de som certificado pela Dolby, e cara, o som desse L1R é bem bom, tá? Não chega a ser tão bom quanto o som do Strix ou do Zephyrus, por exemplo, mas é um som bem acima da média, não é um somzinho de notebook qualquer não, melhor do que o Dell G15, melhor do que os notebooks mais intermediários, que realmente é um som mais high-end. Aqui no software, nós temos biblioteca, para você consultar os jogos que você tem. No FX, você consegue mudar as cores, eu já mostrei um pouquinho disso lá no unboxing, mas você consegue mudar as cores, tanto dos logos, né? Então, se a gente tiver aqui em editar, você consegue mudar as cores do logo da L1R que está aqui na frente, o logo que está aqui atrás e também o neon, você consegue mudar ele separadamente ou mudar tudo aí. Você tem várias opções, várias não, né? Você tem algumas opções de personalização, a mais legal é a Rainbow Wave, onde ele fica trocando entre as cores de forma suave, né? Você também tem como deixar no modo estático, modo briefing, Mesma coisa no teclado, aqui no teclado, clicando aqui em cima, né? Você consegue personalizar a cor de todas as teclas, deixando, se você quiser, no Rainbow Wave, como eu mostrei lá no unboxing, e também eu mostrei que dá para você selecionar teclas em específico para você pintar, e aí somente essas teclas selecionadas vão se iluminando. Então, você, como é RGB por tecla, você consegue fazer esse tipo de personalização. Aí, aqui em fusão, você tem como monitorar, né? A questão de performance, núcleos e tudo mais, mexer também na questão de desempenho, modo de ventoinha, mesma coisa que você fazia aqui na página inicial. Enfim, para quem já viu o review da LG 15, já estava acostumado com o software, não tem nada de diferente, tá? Basicamente, tudo igual mesmo. Vamos deixar no modo de overclock, e a gente vai habilitar o modo de alto desempenho quando estivermos dentro do jogo, para não ficar fazendo muito barulho aqui fora. E, obviamente, o jogo que nós iremos testar é o Horizon Zero Dawn, que é um jogo tradicional aqui do canal, a gente sempre testa nos unboxings, vamos testar também nesse Alienware com RTX 3070 Ti. E é o seguinte, pessoal, já estamos aqui no Horizon Zero Dawn, e eu já vi um número que vai assustar uma galera. Cara, olha a temperatura que esse processador já está batendo. Uma das características do Alienware, que a gente já conhece, é que é um notebook que esquentava muito. A esperança nesse Alienware é que ele não esquentasse tanto, né? Porque agora ele é resfriado por metal líquido, foi reformulada a questão de resfriamento, mas aqui no menu está batendo uma temperatura altíssima, a placa de vídeo está tranquila, 62 graus está bem tranquilo, mas 100 graus no processador já está assustando um pouco. Lembrando que nós tivemos uma experiência parecida nos éferos, onde no menu pegava uma temperatura absurda, e dentro do jogo a temperatura ficava mais tranquila. Vamos ver agora, vamos rodar o jogo, né? Para ver se ele abaixa. Agora abaixou para 91 graus. Se manter 91 graus é até vantagem, comparando que antes ele pegava os seus 100 graus mais ou menos. Então vamos botar aqui já para rodar o benchmark, para a gente acompanhar temperatura, performance, né? Lembrando que estamos aqui na resolução Quad HD, já que a resolução do monitor desse notebook é Quad HD. Infelizmente nós não temos muitos testes de outros notebooks que também estejam nessa resolução, porque a maioria é Full HD, então a gente não vai ter como comparar muito bem. Então vamos lá, vamos rodar o benchmark em Quad HD, no Ultra, aqui no Horizon Zero Dawn, e acompanhar um pouco os números para ver como é que ele está se saindo. Ah, eu estava esquecendo já, já vou habilitar aqui o modo de alta performance também, onde vai liberar o máximo de performance desse notebook, né? Que talvez até faça ele esquentar mais. E bom, pessoal, já estamos aqui no Horizon Zero Dawn, sendo testado em 2K, tá? Vocês estão vendo que assim, a temperatura melhorou. Temperatura melhorou, não está a melhor temperatura possível, pode ver ali no i7-12700H, que a temperatura está entre seus 85 a 90 graus, eu estava vendo bater mais 91 por aí lá no começo do benchmark, mas eu vou te falar que essa temperatura, no momento, não está muito alta não, inclusive baixou bastante agora para 76 graus, 80 graus. Eu estou vendo que também a frequência do CPU não está fixa em 4 MHz, né? Que seriam em 4.000 MHz na realidade, mas esse Intel de 12ª geração, ele realmente é meio estranho com relação a frequências. Como ele tem muitos núcleos de performance, núcleos de eficiência, a frequência que ele mostra para a gente aqui no MS Afterburner, nem sempre é a frequência que os núcleos de performance estão atuando, né? Então, a frequência não é muito parâmetro para a gente, mas olhando temperatura, está em uma temperatura muito boa agora, no começo estava um pouco mais alta, mas agora durante o benchmark está bem tranquilo. Com relação à placa de vídeo, vocês estão vendo que primeiro, a 3070 Ti, ela está sendo até que bem utilizada, bateu 100% de uso agora, a temperatura dela está tranquila também, já a VRAM já está estourada, essa placa de vídeo é uma placa de vídeo de 7 GB de VRAM, e os 7 GB estão sendo utilizados para renderizar o Horizon Zero Dawn em Quad HD no Ultra, tá? Estou gostando bastante da temperatura desse Alienware aqui, está me impressionando legal. Fica vendo que estamos chegando no final do benchmark, assim que bater o final, ele vai subir a temperatura de novo, porque vai voltar para o menu. Vamos lá, média de FPS, no final das contas, bateu 87 FPS de média, lembrando que estamos aqui em Quad HD, estamos na resolução 2K. Só para vocês terem uma noção, nós temos um teste em 2K, que seria da RTX 3060, do Dell G15, e lá pegou 71 FPS. Então aqui nós pegamos um FPS bem maior, por estarmos numa 3070 Ti, mas não temos dados da 3070 em 2K, para fazer a comparação. Pessoal, eu tinha até terminado de gravar o vídeo do Alienware, mas eu resolvi regravar essa parte, porque eu acho que ia ficar faltando um duelo da 3070 contra a 3070 Ti em 2K. Então estamos aqui com o LS300, eu já desbloqueei a 3070 dele, já está atingido até 140 watts, já está com o TGP desbloqueado, e vocês já estão vendo que nós estamos aqui no horário zero down, estamos já na resolução 2K, para fazer o duelo na mesma resolução, qualidade gráfica no ultra, vou habilitar o turbo, inclusive a barulheira, o LS300 também faz bastante barulho, e vamos deixar rodando aqui o benchmark, para ver qual vai ser o resultado da 3070, 140 watts, contra a 3070 Ti do Alienware. E bom pessoal, chegamos aqui no final do benchmark do LS300 com a 3070, e vocês estão vendo que mesmo em 2K, nós pegamos aí 88 FPS na 3070, no Alienware com uma 3070 Ti, pegamos 87, então me parece que essa 3070 Ti do Alienware, não é tão mais forte do que uma 3070, tá? Parece que elas estão bem equivalentes, pelo menos nesse jogo. O Horário Zero Down não é um jogo muito voltado para a placa de vídeo, ele é voltado para o processador também, tanto que esquentou bem ali o nosso processador, depois a gente tem que testar em outros jogos, tipo o Forza Horizon 5, porque é assim que a gente coloca o peso na placa de vídeo, e ali a gente pode ver alguma diferença, mas a princípio eu não ficaria tão animado com a 3070 Ti, não parece ser muito diferente da 3070, desde que ambas possuam aí o mesmo TGP, o mesmo power, que é o caso da 3070 do Alienware, depois que a gente modificou. Pessoal, mas antes de finalizar o vídeo, eu fiquei apenas com uma curiosidade, que é o seguinte, né? A gente viu que o Alienware, ele consegue ser bem barulhento, se você habilitar o modo de alta performance, que seria o modo turbo dele. Mas será que é necessário habilitar esse modo? Então, eu vou retestar aqui agora, sem habilitar o modo turbo, então sem deixar as ventoinhas operarem no máximo delas, né? Aqui a configuração está no overclock, o modo thermal está no equilibrado, ao invés de velocidade total, quando habilita alta performance, ele muda aqui automaticamente para a velocidade total, né? Então dessa forma, vamos ver se ele consegue fazer menos barulho, porque antes, com 67 decibéis, realmente estava me incomodando um pouquinho, se você não for utilizar um headset, né? Então vamos testar agora, sem habilitar o modo turbo, e ver se a gente perde muito FPS, lembrando que a gente pegou 87 antes, vamos ver se a gente consegue manter a mesma média. E bom, pessoal, seguinte, estamos aqui no horário zero down de volta, novamente, 2K ultra, a diferença é que agora não estamos no modo de alta performance, no modo turbo, estamos deixando o notebook no equilibrado mesmo, vamos ver se ele consegue se dar bem assim, porque o barulho agora está bem mais aceitável, eu vou até medir agora, mas acho que o mais certo seria medir depois, né? Mas se eu medir agora o nível de ruído que ele está pegando, está pegando mais ou menos 52.5, né? 52.5, 53, então, pô, comparado com 67, está muito mais silencioso agora, e vocês estão reparando aqui primeiro, ele está com FPS bem estável, então ele não está perdendo muito FPS, eu acho, a gente vai ver no final do benchmark, o que me preocupava é a temperatura, eu achava que talvez, num modo de ventoinhas mais leve, ele iria escantar mais, mas não é o caso, né? Placa de vídeo continua 72 graus, processador continua ali nos seus 82, não chegou a bater 90 graus ainda, pode ser que ele esteja liberando menos energia, principalmente para o processador, para que ele não esquente tanto, já que não estamos no modo de alto desempenho, mas vamos ver se isso no final do benchmark vai ocasionar em perda ou ganho de performance, né? Infelizmente, não temos como medir ali na frequência do CPU, se estamos sofrendo throttling, porque esses Intel de 12ª geração, eles são meio estranhos nesse ponto, mas eu acredito que nós não estejamos sofrendo throttling, até porque a temperatura não está alta, vamos só esperar agora para ver o final do benchmark, uma coisa que a gente consegue ver é que o power da GPU ali em cima, está no seu 125, 127 watts, então pelo menos no power da GPU nós não perdemos, talvez perdemos apenas para o lado do processador, bateu 91 graus agora, vamos esperar para ver. Bom pessoal, estamos chegando aqui no final do benchmark, eu estava medindo aqui os decibéis e continua em 53 decibéis, ele continua bem silencioso, mesmo depois de bastante tempo do benchmark, vamos ver se a média pegou 86 fps, podemos dizer que perdemos 1 fps, antes tinha pegado 87, né? no modo turbo, sem estar no modo turbo 86, mas eu vou confessar para vocês que está muito mais agradável estar no mesmo ambiente desse Alienware sem o modo turbo, cara, é outro notebook, está muito mais silencioso, sinceramente, se fosse para optar, eu aceito perder 1 fps, para ficar em um ambiente mais silencioso, porque antes estava muito barulhento, não tanto quanto o Helios, mas dessa forma eu acho que ele fica um pouquinho mais discreto e agradável. E bom pessoal, esse aqui então é o Alienware M15 R7, cara, gostei bastante da experiência aqui, dessa primeira impressão que eu tive desse notebook, muitos pontos positivos aí, alguns pontos negativos, são pontos onde eu já meio que tinha ouvido falar das linhas anteriores, e eu acho que se manteve ainda para esse modelo, o primeiro ponto negativo, eu acho que é a questão da dobradiça, realmente, conforme você mexe aqui na dobradiça, ela faz um rangidinho de fundo, não é um rangido que parece que ele vai quebrar, que está entortando, não, parece algo mais crônico mesmo do equipamento, não que vá estragar com o tempo de uso, isso só o tempo irá dizer, mas acaba incomodando o barulhinho ali, podia não ter isso, até porque estamos falando aqui de um notebook mais premium, se você habilitar o modo turbo desse notebook, ele vai fazer muito barulho, não tanto quanto o Helios, mas chega ali nos seus 67 decibéis, o que é bem alto, agora, conforme vocês viram, talvez não seja necessário, em todas as ocasiões, você habilitar o modo turbo, se você não habilitar, você fica nos 53 decibéis, o que está tranquilo, é um barulho, bem mais aceitável, um barulho, eu diria até que é um notebook silencioso, se for comparar outros notebooks em alta performance, perdendo apenas um FPS, acho que vale muito mais a pena, você jogar sem o turbo, do que com o turbo, outro ponto a se considerar, é que a 3070 Ti, pelo menos no Horizon Zero Dawn, não pareceu ter sido melhor do que uma 3070, desde que ambas tenham ali o mesmo TGP, elas atingiram resultados bem semelhantes, se for analisar friamente, a 3070 até pegou um FPS a mais, mas a gente tem que testar mais jogos, sei lá, no Forza Horizon 5, que é mais GPU bound, onde talvez a gente consiga ver mais essa diferença, só que a princípio, elas estão basicamente iguais, eu não me animaria tanto, pelo fato de ser uma 3070 Ti, onde eu acho que esse notebook ganha o coração da galera, primeiro, ele não está quente, é um notebook que está, realmente parece que melhoraram o sistema de esfriamento, o pessoal falava que antes, chegava facilmente aos 100 graus, e chegou aos 100 graus, no menu do Horizon Zero Dawn, mas a gente sabe, os intérpretes de 12ª geração, acontecem isso, nos Zéphiros também acontecia, durante o jogo, ele fica ali mais entre, em alguns momentos, 85 a 90 graus, em alguns momentos, até mantendo em 80 graus, acho que depende muito do cenário, mas está melhor do que, se a gente comprar com o Dell G15, ou com os relatos que o pessoal tinha de Alienware, que falava que batia 100 graus com facilidade, aqui, devem ter resolvido, por conta de agora, ser utilizado uma espécie de metal líquido, para resfriar esse processador. Outro ponto que me agrada bastante, nesse notebook, é a tela dele, primeiro, é uma tela de 400 nits, isso já para mim, me agrada demais, é uma tela 240 Hz, taxa de atualização absurda, principalmente para quem é pro player, vai jogar competitivamente, acoplado a isso, uma tela de 2 milissegundos, de taxa de resposta, também sendo bem decente, para quem vai jogar, um CS, um Valor, de jogos que precisam, de um tempo de resposta mais rápido, 98% DCI-P3, cores excelentes, para quem vai trabalhar com edição de vídeo, esse tipo de coisa, e também, é uma tela 2K, já falei por aqui, que o 2K, não me apetece tanto, mas para uma 3070 Ti, barra 3070, eu acho que o 2K, se encaixa melhor, realmente, do que o Full HD, porque a 3070 ou a 3070 Ti, ela foi muito mais feita, para rodar jogos em 2K, do que em Full HD, vou ficando por aqui, esse vídeo deve ter batido, mais de 40 minutos, eu imagino, peço desculpas aí, pela duração, mas eu espero que vocês tenham gostado, espero vocês no próximo vídeo então, até mais, valeu.